Bem-vindo a mais um Feirão do canal Perguntas, melhores carros, melhores preços, melhores agências de Central Flórida, com o Paulo Paternes, mais bonito aqui no YouTube. Dá uma olhada nessa gracinha, mas é no carro, não é no Ícaro. Fala pessoal, estou aqui com esse Honda Civic 2017, um carro super confiável, carro super econômico para você que está começando a sua vida aqui na América, quer construir um crédito. Esse aqui é o carro que você precisa. Esse carro está saindo com uma entrada a partir de 10%, ou seja, a partir de 1.700 dólares você pode levar esse carro para casa. Não perde tempo, vem aqui para a área. Don't dream, drive. Vai Danilo, não me vende essa carinha menino. Fala galera, meu nome é Danilo, sou aqui da Iron Cars, quero mostrar para vocês hoje essa Chrysler Pacifica, um carro para a família, 7 lugares, para você que vem para cá com sua família, com seus filhos, excelente carro. Para comprar ele, basta dar 10%, a partir de 10% de entrada você pode ter ele, por apenas R$ 27.987, vem para a Iron Cars e me procure. Vai Danilo, não me vende esse carrão. Fala galera, hoje eu quero falar para vocês desse Hyundai Santa Fé SUV, carro dos seus sonhos, carro para a família. Se você sempre sonhou em ter um carro como este, é aqui na Iron Cars. Com entradas a partir de 10%, ele pode ser seu, por apenas R$ 33.987, vem para a Iron Cars, que ele pode ser seu, ainda hoje. Com entradas a partir de 10%, ele pode ser seu, ainda hoje.